Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui, gente, mostrando pra vocês que agora comecei a abrir aqui as fibras, certo? Porque eu estava sem fibra pra trabalhar, mas Deus mandou esse sol lindo, maravilhoso, certo? Eu tô aqui abrindo mais umas fibras pra vocês verem, certo? Pra vocês terem uma ideia de como é que eu faço, as pessoas que estão chegando agora. Mando um beijo pra todos vocês, todos os meus inscritos. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui são os filezinhos, gente, ó. Que a gente tira das laterais da fibra, certo? Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui, ó, essa partezinha aqui, que a gente tira um centímetro de cada lado da fibra. Aí já é o filé pra fazer o crochê, viu? E fazer outros acabamentos. Então, gente, vocês vão tendo paciênciazinha, que logo, logo elas secam, porque aqui é no instante seca, ó. Então, aqui, ó, eu corto a bananeira assim no meio. Aqui, ó. Porque fica fácil, porque eu tenho problema de coluna, né? Aí, assim, eu tiro assim, vou tirando as camadas assim, certo? Tirando assim de cada uma, vou abrindo e tirando, pra que elas vá se soltando, né? Ó, tá vendo? Essas daqui, todas elas são camadas. E aí, a gente vai tirando. Eu tô deixando assim pra vocês verem que eu corto ela no meio, ó, aqui o palmito, certo? Porque aqui elas estavam meio estragadinhas por causa da chuva. Porque elas estavam aqui em pé, só esperando que estiasse, né? Que ficasse um pouquinho de sol, né? Mas tá com dois dias que não chove. Graças a Deus, agora vai ter o verão, né? Pra que a gente possa ter várias, muitas fibras bonitas, certo? Só que tem umas branquinhas, essas daqui conservam. Tem umas que estão mais escuras. Aqui no sol, elas vão dar a fibra marronzinha, a fibra branquinha. Eu não tenho os produtos que eu uso, já disse a vocês em alguns vídeos. Como água sanitária, como bicarbonato de sódio, vinagre de álcool, né? Um sabãozinho em pó, um amaciante. A gente pode lavar essas fibras pra que elas fiquem mais firmes, né? Mais duradouras, né? Pra evitar fungos. Mas mesmo assim, no inverno, a gente não evita fungos em fibras. Porque a fibra da bananeira, gente, pra quem não sabe, ela é salgada. Ela contém muito sal. Então, a parte que ela começa a criar fungo, porque elas ficam, quando tem alguma coisa com sal, ela fica úmida, né? No verão, no inverno. No verão, não. No verão, elas são todas branquinhas, elas são lindas, maravilhosas, mas no inverno, elas criam fungos. Mas aí, a gente já pode passar uma buchinha naquela peça, com água sanitária, e coloca no sol, certo? Quando tem um solzinho, a gente bota aí e desaparece. Mas é assim. Vocês estão vendo aí, elas estão aqui umas marrom, outras mais clarinhas. Pois é, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês e mandar um beijo pra cada um, coração de vocês, certo? Que Deus abençoe a todos. Só queria mostrar pra vocês que hoje eu comecei a abrir aqui as fibras. Chega, Beto, vem pra cá. Saia daí, saia. Beto, ouvi? Chega, saia. Olha, gente, meu cachorro, como é bonito. Isso aqui é a coisa mais linda de mamãe, olha. Fiz de malia, né? Tchau, tchau. Olha. Certo? Olha, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Continue tendo paciência, que logo nós teremos várias coisas pra vocês verem, viu? Um abraço, um abraço, um beijo no coração, certo? Compartilhe com seus amigos, ativa o sininho pra que vocês vejam as notificações e tudo vai dar certo. Um beijo, tchau! 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 Obrigado.